Música Agora na Fabriciano nós temos 3.200 associados Então pra eles se deslocarem até em Patinca, tem custo, né? Quer dizer, existe uma demanda muito grande, né? Em função disso aí muitos até deixam de consultar porque não tem Às vezes tem gente que não tem nem condições de ir lá em Patinca Então isso foi uma promessa que a gente fez em 2016, através dos rádios Toda vez que a gente se encontrava a gente falava sobre isso Sobretudo também porque eu também sou de Fabriciano Já justifica um pouco, né? E nós temos aqui em torno de 7 diretores em Fabriciano Agora é importante porque faz parte de um projeto piloto Nós sabemos que existe um caos na saúde, não só em Patinca, Fabriciano Mas em toda a região, nas diversas cidades que nós temos associado Nós temos associado em aproximadamente 60 cidades Por exemplo, nós temos associado perto de Caratinga, várias cidadezinhas ali Então esse projeto dando certo, nós vamos pra Caratinga Pra fazer com que os associados de lá também não tenham despesas O cara gasta às vezes 100, 150 reais pra fazer uma consulta aqui Não justifica isso Então vamos levar a API pra mais perto dos associados E esse é o nosso projeto Fazer com que a API esteja mais perto dos associados Onde não tiver condição de a gente construir uma unidade A gente vai fazer parceria com clínicas lá Que os aposentados podem fazer suas consultas lá de graça Esse é o projeto Agora, a API não é só consulta, aquilo que eu falei A API é um elenco de produtos que a API tem Como nós temos prazer e entretenimento diverso Nós temos assistencialismo Nós temos muita coisa que o associado precisa E por apenas 58 reais eu convido aí a toda a sociedade Pra poder se associar à API Pra ela ficar livre dessa dependência de postos de saúde Onde não tem médico, onde não tem nada E participar desse complexo de saúde que é a API Presidente, o que está se tornando com o associado prêmio? Fala um pouquinho sobre isso O associado prêmio, ele foi constituído em novembro de 2017 Mas só foi implantado em julho de 2018 Quando nós colocamos uma tenda lá na Expo Zipa Então a partir dali nós começamos a divulgar esse associado prêmio Que é um associado que não é aposentado A partir de 18 anos toda a sociedade pode se afiliar à API Então convido a todos, inclusive vocês repórteres Que participam da API Vocês vão ver que faz uma diferença danada Ela está disponibilizada não só a saúde Mas tem diversos produtos Nós temos nosso clube, tem serése, tem futebol, tem sauna Nós temos uma diretoria assistencial Onde todos os associados doentes, nós são assistidos Nós temos dança, nós temos diversos cursos Nós temos uma colônia de férias em Guriri Estou falando colônia de férias agora Porque falar colônia de férias para aposentado é ruim, né? Mas agora como nós temos um associado prêmio Agora é colônia de férias mesmo, né? Onde você possa passar lá no final de semana Só vai pagar a comida que você come A estadia toda de graça Então são muitos produtos Diversos convênios que a gente tem Que pode beneficiar Convênios com faculdade A gente tem até 15% de desconto E a pessoa, o cara paga 800 reais de mensalidade Até 15% de desconto Dá 120 reais de desconto Dá para pagar a mensalidade dele De mais outras pessoas, né? É muita coisa E as diversas parcerias que a gente tem E aqui nós vamos fazer uma parceria com o Cacau Aqui, ó Na saúde para o Cacau Muito grande A graça de Deus Qual o tamanho do investimento? Aqui, só o da obra Ficou em 460 mil Só o da obra Se considerar o do lote Aí vai ficar para 1 milhão e 500 por aí 1 milhão e 300 ali Todos que são prestados lá Agora é claro Que muitas coisas vão ter que ser feitas lá, né? Mas os associados Tem direito a tudo que a API oferece É claro que aqui vai ter Coleta de sangue Vai ter distribuição de fralda Saúde Vai ter um monte de coisa aqui Tesouraria, secretaria Mas na verdade vai usufruir De tudo aquilo que a API oferece Quantos associados tem aqui, Fabriciano? 3.200 3.200 3.200 A 30 mil A API vem somar com a saúde pública de Fabriciano Hoje, Fabriciano deixa de ser gestão básica da saúde E a gestão plena O que o município ganha com isso? Ganha credenciamento De prestador de serviço Dentro do território de Coronel Fabriciano Então como a API acreditou na gestão E abriu sua sede dentro do território Ele vai ser mais um prestador de serviço Que caso queira credenciar O serviço aqui prestado Como especialidades médicas Reabilitação E laboratórios de análise Eles poderão credenciar ao serviço público Esse credenciamento vai dar o direito De o município de Fabriciano Direcionar consultas especializadas Reabilitações E análise clínica Então isso vem fortalecer a atenção básica A atenção especializada E melhor Veio somar Para a amplitude da saúde de Fabriciano E melhor Para a amplitude da saúde de Fabriciano E melhor Para a amplitude da saúde de Fabriciano E melhor E melhor E melhor E melhor E melhor